Eu falei agora no comecinho do programa o quanto eu cresci com essa mulher assistindo. Eu era criança quando ela fazia o Sai de Baixo e era muito gostoso acompanhar o trabalho que ela fazia como a Cassandra. Você deve lembrar, era um programa de humor que ficou durante oito anos no ar. Eles faziam uma família meio decadente, meio falida, que morava num prédio, no sexto andar de um prédio no Largo do Arochi, que é um lugar bastante tradicional da região central aqui de São Paulo. Desde o fim do ano passado, a Aracy estava tratando um câncer e ela infelizmente morreu. Era um câncer no pulmão, se bem que a causa da morte acabou não sendo revelada, mas a gente tem essa informação de que ela estava tratando esse câncer. E ela era muito amiga do Miguel Falabella, da Marisa Hort, que era justamente a galera que fazia parte do elenco do Sai de Baixo. Enfim, ela ficou muito, muito conhecida também pelo trabalho que ela fez no teatro. Ela fez dezenas e dezenas de novelas. Ela começou a carreira dela em 1965, gente. Só de novelas foram mais de 30. A última, inclusive, foi em 2016. Ela fez muitos papéis importantes, como, por exemplo, em Raiada Sucata. Raiada Sucata, ela fez A Dona Armênia. E o curioso é que ela é descendente de armênios. E, infelizmente, acabou deixando a gente. Está todo mundo muito comovido com essa história no meio artístico brasileiro. E ela vai deixar muita saudade, gente. Com certeza vai deixar muita, muita, muita saudade. E a Rosana Herrmann, que é roteirista que trabalhou com a Aracy durante alguns anos, ela acabou também deixando uma mensagem bastante emocionada para ela. Vamos ver. Hoje foi um dia muito triste para mim. porque, quando eu soube do passamento da Aracy Balabanian, imediatamente eu voltei no tempo, porque eu fui roteirista do Saio de Baixo. Foi uma dos muitos roteiristas do Saio de Baixo. Mas, entre os episódios que eu escrevi, teve um que foi dedicado para o personagem dela, a Cassandra, chamado Che Cassandra. Então, eu fiz uma volta no tempo e lembrei de quando eu era tão mais jovem. Para mim, era assim, um deslumbramento estar escrevendo para aquele elenco, participar das reuniões, que a gente lia o texto do dia, lá no teatro, nos ensaios. Então, para mim, estar perto da Aracy, estar convivendo com ela, ao lado de Marisa, Miguel, Tom, Tatá, era realmente uma coisa impressionante. A Cláudia Gimenez, era um motivo de muito, muito, muito orgulho. E, quando a vida da gente se entrelaça com uma outra pessoa, tão bacana como a Aracy, é como se a gente ganhasse um prêmio na vida, sabe? Então, ver ela indo embora, é pensar que a gente tem que valorizar muito tudo o que a gente faz e fazer tudo o que a gente faz com amor, porque você criar alguma coisa para uma pessoa tão especial é uma coisa que vai criar um laço para a vida inteira. A Aracy é para a vida inteira.